Pois ele é bom companheiro 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 E ninguém o pode negar E ninguém o pode negar E ninguém o pode negar Pois ele é bom companheiro Pois ele é bom companheiro Pois ele é bom companheiro E ninguém o pode negar Três gatinhos perderam as luvinhas E então choraram Mamãe querida, achamos que Perdemos nossas luvas O quê? Perderam suas luvas? Seus maus gatinhos entram, não comem tarde Miau, 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 miau Não comemos tarde Três gatinhos acharam as luvinhas E então choraram Mamãe querida, veja só Achamos nossas luvas O quê? Coloquem suas luvas, meus pequenos gatinhos E podem comer tarde Miau, 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 miau Vamos comer tarde Três gatinhos calçaram as luvinhas E comeram a tarde Mamãe querida, veja só Sujamos nossas luvas O quê? Sujaram suas luvas, seus maus gatinhos E começaram a chorar Miau, 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 miau Sujamos nossas luvas Três gatinhos Três gatinhos lavaram as luvinhas E puseram a secar Mamãe querida, veja aqui Lavamos nossas luvas O quê? O quê? Lavaram suas luvas Gatinhos lindos E eu cheirei um rato bem perto Miau, 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 miau Cheiramos um rato bem perto Bochechas gordinhas Queixo com covinha Lábios rosados Dentes para dentro Cabelos são Encaracolados Olhos são azuis Adoráveis O preferido do professor É você? Sim, sim, sim! Bochechas gordinhas Queixo com covinha Lábios rosados Dentes para dentro Cabelos são Encaracolados Olhos são azuis Adoráveis O preferido do professor É você? Sim, sim, sim! Jack e Gil foram pelo monte Buscar um balde de água Jack caiu, quebrou sua cabeça E Gil chegou em seguida Então Jack se levantou E disse a Gil Levando-a em seus braços Escove a sujeira Não está ferida Vamos buscar esse balde de água Jack e Gil foram acima do monte Pra buscar o balde de água Levaram pra casa E a mãe querida Agradeceu a seu filho e filha Jack se levantou De casa saiu Tão rápido quanto pôde Para a senhora Dobby a cabeça Tratar com vinagre Papel pardo Então Gil entrou E ela sorriu Ao ver como Jack estava Sua mãe açoitou Em seu joelho ficou Ao rir de sua desgraça Um, dois, aperte o sapato Três, quatro, bata a porta Cinco, seis, apanhe os galhos Sete, oito, ponha os direitos Nove, dez, uma galinha gorda Onze, doze, cave a profunde Treze, quatorze, donzelas a cortejar Quinze, dezesseis, donzelas na cozinha Dezessete, dezoito, donzelas a espera Dezenove, vinte, o meu prato está vazio Um, dois, aperte o sapato Três, quatro, bata a porta Cinco, seis, apanhe os galhos Sete, oito, ponha os direitos Nove, dez, uma galinha gorda Onze, doze, cave a profunde Treze, quatorze, donzelas a cortejar Quinze, dezesseis, donzelas na cozinha Dezessete, dezoito, donzelas a espera Dezenove, vinte, meu prato está vazio Meme, ovelha negra tem alguma lã Sim, senhor, sim, senhor Três sacos de lã Um para o mestre e pra senhora também E um para o menino que vive mais além Meme, ovelha negra tem alguma lã Sim, senhor, sim, senhor Três sacos de lã Um para o mestre e pra senhora também E um para o menino que vive mais além Hum, Joãozinho, o que você está fazendo? Joãozinho, Joãozinho, sim, papai Comendo açúcar, não, papai Contando mentiras, não, papai Abra sua boca, ha, ha, ha Hum, Joãozinho, o que você está fazendo? Joãozinho, Joãozinho, sim, papai Comendo açúcar, não, papai Contando mentiras, não, papai Abra sua boca, ha, ha, ha Oh, está chovendo Chuva, chuva, vai embora Volte em uma outra hora Joãozinho quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte em uma outra hora Joãozinho quer brincar Vai, não volte mais cá Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte em uma outra hora Papaizinho quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte em uma outra hora Mamãezinha quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte em uma outra hora Irmãozinho quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte em uma outra hora Irmãozinho quer brincar Chuva, chuva, vai embora 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 Volte em uma outra hora Nenizinho quer brincar Chuva, chuva, vai embora 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 Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmã dedo, irmã dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmã dedo, irmã dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Nenem dedo, nenem dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Oh! Nós amamos comer vegetais, não é? Vegetais, vegetais, nós amamos vocês Como as abelhas amam mel, nós amamos vocês Gostamos de doces e de gelados também Mas se comermos vegetais, ficamos felizes também Vegetais, vegetais, nós amamos vocês Como os ratos amam queijo, nós amamos vocês Gostamos de compota e de morangos também Mas se comermos vegetais, ficamos felizes também Vegetais, vegetais, nós amamos vocês Como os peixes amam água, nós amamos vocês Gostamos de bananas e de chocolate também Mas se comermos vegetais, ficamos felizes também Vegetais, vegetais, nós amamos vocês Como as aves amam o céu, nós amamos vocês Gostamos de hambúrgueres e de batata frita também Mas se comermos vegetais, ficamos felizes também Cante uma canção de seis centavos Um bolso cheio de centeio Quatro e vinte mel Os cozidos em uma torta Quando a torta foi aberta As aves começaram a cantar Não é um prato delicado Pra apresentar diante do rei Oh, que adorável O rei estava em sua casa de contagem Contando o seu dinheiro A rainha estava no salão Comendo pão e mel A doméstica estava no jardim Pendurando as roupas Então chegou um mel E picou o seu nariz Au! Cante uma canção de seis centavos Um bolso cheio de centeio Quatro e vinte mel Os cozidos em uma torta Quando a torta foi aberta As aves começaram a cantar Não é um prato delicado Pra apresentar diante do rei Não é um prato delicado 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 Não é um prato delicado